Gente, vocês viram que o BH ISS está de cara nova? A Prefeitura de Belo Horizonte lançou agora, em 6 de fevereiro, seu novo portal do ISS, que agora passa a se chamar somente BH ISS. No novo site, você consegue acessar todos os serviços relativos ao imposto sobre serviços de qualquer natureza. As taxas de serviços também foram devidamente organizados. Link para o BH ISS na descrição. E aí, já tinham visto o novo portal? Gostaram da novidade? Para ficar por dentro de todas as novidades das áreas fiscal, contábil, tributária, trabalhista, previdenciária e de comércio exterior, deixe seu like e se inscreva no canal da Econete.